Você é meu torcedor brasileiro preferido, pois é né, 1x0 para o Botafogo né cara, eu tenho que só parabenizar, parabéns John Texter, parabéns você conseguiu acovardar a arbitragem brasileira né, porque é isso que eu vi hoje, porque foi um jogo até equilibrado né, nas devidas condições do Botafogo, de um time que só contra-ataca né, porque o Botafogo é time de contra-ataque, não é o time de construir né, de ficar atrás e contra-atacar né, nas condições dele, mas foi até equilibrado o jogo, porém né, o injusto resultado, porque teve uma ajudinha aí no gol do Botafogo né, você me falar que aquilo não foi falta no Rony no início da jogada, você é um salafrário, de boa, você falar que não foi falta aquilo, você está sendo incoerente, mas antes de a gente começar esse vídeo aí, vamos falar do nosso parceiro né, da Embracom, nosso novo parceiro aí, consórcios Embracom, te ajudando aí, você planejar a sua vida né, de uma forma bem, bem mais planejada, de um jeito que você não vai gastar muita grana, porque não tem juros né cara, os consórcios, você tem uma taxa de administração ali, e não tem juros nenhum, então você pode fazer muita coisa com a grana, você pode planejar legal os seus imóveis, você pode ter o seu carro, sua moto, o que você quiser aí com o consórcio, sem pagar juros. Então cara, como eu falei, você não paga juros, paga uma taxa de administração, fica bem mais barato para você no final, você tem seu planejamento financeiro né, porque você vai planejar o seu veículo, seu imóvel de serviço, a média e longo prazo, você tem a segurança da Embracom, que mais de 30 anos de mercado, oferece para você transparência e confiança, e você que é construtor, você que quer fazer algum projeto de longo prazo aí, você tem uma grana, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, você pode fazer o seu projeto sem se descapitalizar, utilizando o consórcio, e quem vai te ajudar, vai te orientar nisso daí, você vai pagar a coisinha mínima ali, é o, nesse link que vai estar comentado, é, que está fixado no comentário, tá, você fala lá com o Maxwell, ele vai te orientar, você entra lá cara, no link, você vai direto no WhatsApp dele, aí vocês conversam, ele te orienta e você vai fazer suas casas aí, vai construir o que você precisa construir, sem, sem, sem tirar a grana do bolso, né, você vai ficar com o seu milhãozinho ali, tranquilo, e vai construir, e ganhar muita grana, tá, conversa aí com, com o nosso consultor aí da Embracom, beleza, então, falado isso, vamos para o vídeo, né. E como eu via falado aí, né, vinha falando, vamos falar a verdade, né, que vergonha essa arbitragem, né, o John Texer, com todo aquele bururinho dele, aquele bafafá de inteligência artificial dali, bababá, né, ele conseguiu acovartar a arbitragem brasileira a favor do Botafogo, né, essa que é a verdade, né, foi a favor do Botafogo, porque, pelo amor de Deus, no início da jogada do gol do Botafogo, foi falta claríssima, pé alto claríssimo, do zagueiro, na cara do Rony, cara, o que é aquilo, se aquilo lá não é jogado perigoso, o que é jogado perigoso agora? Teve uma jogada anterior a essa daí, que foi bem mais baixo, e ele deu jogado perigoso, agora, quando o cara é ego, pé lá em cima, nas caras do atacante do Palmeiras, não é jogado perigoso? Que vergonha, hein, seu Daron, que vergonha, hein, que vergonha, né, olha, posso, vai falar que foi interpretativo, não sei o que, mas foi vergonhoso, teve, foi um covarde, covarde, tá, arbitragem brasileira, covarde, por causa desse porcaria do John Texer aí, cara, esse salafrado, esse americano aí, que veio bagunçar o futebol brasileiro, que coisa feia, né, mano, fica fazendo com mentira, colocar pressão nos caras, né, põe time pra jogar, rapaz, põe time pra jogar, tenha vergonha na cara, põe time pra jogar, não precisa de arbitragem, não, mas foi só um jogo, né, Botafogo conseguiu, nessa ajuda da arbitragem, mas, né, vamos ver o próximo, vamos ter libertadores ainda pela frente, e como eu falei, né, o jogo tava bem equilibrado, o Palmeiras jogando bem contra o Botafogo, né, brigando bastante, ganhando a segunda bola, mas, né, no comecinho do segundo tempo, aconteceu aquela infelicidade lá, daquele gol, de novo, né, falta no início da jogada no Rony, gol pra mim, ilegal, tá, mas vamos começar, o Palmeiras entrou com Everton, Piqueires, Murilo, Gustavo Gomes e Marcos Rocha, Gabriel Menino, Aníbal Moreno, Rony, Rafael Veiga e Estevam, e o Flaco Lopes, e vamos falar aqui, apesar do Palmeiras entrar, entrou raçudinho até, mas vamos falar a verdade, né, Marcos Rocha, não tá jogando nada, não tinha que estar nesse jogo, eu não entendo porque que o Marcos Rocha entrou jogando, viu que não tava bem, devia ter tirado já no começo do segundo tempo, tá, outro jogador que tá sem ritmo é o Murilo, voltando agora, sem ritmo nenhum, levou aquele olé do Luiz Henrique lá, velho, pelo amor de Deus, Murilo, no gol, né, tudo bem, foi falta no início da jogada, mas você não podia ter levado aquele olé dentro da área, cara, do cara, e levar um olé do Luiz Henrique é um jogador lento, vamos falar a verdade, os caras falam que ele é craque, pra mim é lento, meu, pelo amor de Deus, o zagueiro ali, se tivesse em forma, se tivesse bem, o Murilo não ia deixar levar um olé daquele, agora eu me admiro o técnico colocar o cara sem ritmo no jogo e não trocar, né, por que que não manteve o Bitor Reis, não manteve o Naves, não é essa a tua ideologia, porra, sacanagem, devia ter mantido um moleque ali, que ia ser muito melhor que o Murilo, que o Murilo tá sem ritmo, cara, aí o Piqueires, mais ou menos, Gabriel Menino é outro também, que não sei por que que tá no Palmeiras ainda, cara, tem que ficar no banco, né, quando precisa dele, em último caso, aí deixa Zé Rafael no banco, não dá pra entender, ah, Zé Rafael tá fora de ritmo, aí o Murilo também tá fora de ritmo e tá jogando, né, então não deu pra entender, desculpa, Gabriel Menino, pra mim, um zero à esquerda, né, cara, se fosse dar uma nota pra ele, nota três, cara, e uma nota pro Marcos Rocha, nota quatro, tá, nota quatro, não jogando nada também, já faz tempo, eu acho que o Marcos Rocha tem que acabar o contrato dele, tem que vazar do Palmeiras, que pra mim não serve mais, cara, não dá, não consigo engolir mais, e outra coisa que o Palmeiras falhou demais também, falhou demais, usar pouco o Estevam, é o melhor jogador do Brasil hoje, e por que que utilizou pouco o moleque? Ah, o moleque não apareceu, não apareceu porque não chegava a bola nele, não chegava a bola nele, né, infelizmente, falhou demais o Palmeiras em não utilizar o moleque, né, fazer o moleque infernizar aquela zaga do Botafogo lá, que podia até provocar a expulsão do outro jogador, mas não, né, se teve um cartão amarelo, por que que não bota o Estevam pra cima do cara que tava com cartão amarelo? É estratégia, meu, mas não sei, deu pra entender, né, e o Palmeiras, dessa forma, pegou, perdemos o jogo, né, de novo, né, jogo equilibrado, Botafogo nas suas condições de time que joga atrás, né, que fica esperando uma bola, né, um time muito rápido, tem jogadores rápidos pra fazer isso, mas agora, vamos falar a verdade, de novo, né, Murilo, pelo amor de Deus, levar um olé daquele do Luiz Henrique dentro da área, que vergonha, hein, cara, pelo amor de Deus, e o nosso técnico que não vê que o cara tá fora de ritmo, velho, não tá pra deixar o cara numa fogueira dessa, o cara voltando agora, totalmente fora de ritmo, cara, pelo amor de Deus, que vergonha, né, cara, Ah, toma banho, mas no fim, né, se pegando as estatísticas do jogo, você vê que teve até um equilíbrio o jogo, o Palmeiras chegou até a chutar mais vezes que o Botafogo no gol, né, só que o Botafogo foi até um pouco mais perigoso, porque pegava nos contra-ataques, né, um time que joga atrás, né, nos contra-ataques, como um time pequeno, né, que o Botafogo perde o Palmeiras são um time pequeno mesmo, isso que é a verdade, é essa, né, time pequeno, porque o que ganhou o Botafogo, o último título de expressão do Botafogo que foi lá em 95, sei lá, que foi um brasileiro roubado ainda, por quem não lembra, foi roubado ainda contra o Santos, foi o maior escândalo do futebol, naquela época de arbitragem, meter a mão no Santos para dar o título do Botafogo com um gol do Túlio Maravilha, isso a gente me lembra, então, esse cara do Botafogo que fica se achando aí, abaixa a bolinha, tá, vocês, abaixa a bolinha, e vamos que vamos, né, então, ó, foram 16 finalizações do Botafogo contra 18 do Palmeiras, o Palmeiras finalizou mais, porém o Botafogo acertou mais no gol, né, acertou 7, tanto é que ganhou o jogo, né, e aí, e o Palmeiras acertou 5, o Everton trabalhando muito, muito hoje, né, e assim como o goleiro do Botafogo também, que salvou o Botafogo do empate várias vezes ali, então foi um jogo equilibrado, 43% de posse de bola do Botafogo contra 57% do Palmeiras, né, e aquilo que eu falo, né, Botafogo jogando atrás, sem a bola, esperando o erro do Palmeiras para conseguir um contra-ataque, né, conseguiu um contra-ataque irregular e fez o gol, mas conseguiu, então, são 263 passos do Botafogo, 341 do Palmeiras, 68% de aproveitamento de passos do Botafogo, a muita parte da média, o aproveitamento de passos do Botafogo, e vem falar que os caras são bons, pelo amor de Deus, e o Palmeiras 76%, 20 faltas, cara, 20 faltas fez o Botafogo, você sabe o que é isso, cara? O cara bateram até na alma do jogador do Palmeiras, né, e por isso que eu falo que a arbitragem é tendenciosa a favor do Botafogo, por culpa de quem? Pressão de quem? Do João Texo, com aquela brincadeirinha dele lá de inteligência artificial, que a arbitragem é tendenciosa, no fim acabou sendo tendenciosa a favor dele, né, é o que ele queria, né, conseguiu, olha aí, e 10 faltas do Palmeiras, só metade do que o Botafogo fez, então, tivemos aí 2 cartões amarelos do Botafogo, claro, foi mais faltoso, né, 0 vermelhos para os dois times, 2 impedimentos do Botafogo, 1 do Palmeiras, 5 escanteios para o Botafogo e 4 do Palmeiras, e o Botafogo, essa vitória, vai à liberança, com 36 pontos, e o Palmeiras ficando em segundo lugar, com 33, e o Flamengo se mantém aí com 31, embora o Flamengo está em terceiro lugar, com um jogo a menos, né, pode ultrapassar o Palmeiras aí, e tomar a segunda colocação do Palmeiras, ganhando o seu próximo jogo, né, São Paulo chegando junto, já com 30 pontos, olha o perigo, né, olha o perigo, São Paulo, como que pode, né, mudou de técnico, né, vem aquele zubeu dia lá, e já mudou o São Paulo, né, mas não dá para deixar, cara, pelo amor de Deus, né, deixar o São Paulo chegar, não dá, e aí, quinto, tal Bahia, sexto Cruzeiro, na zona de rebaixamento, o Corinthians abre a zona de rebaixamento com 15 pontos, apesar de ter vencido o último jogo ainda, e está lá, com 11 pontos, está o Grêmio, que perdeu, pô, São Paulo, o Grêmio, eu acho que vai cair de novo para a Série B, né, infelizmente, para o Grêmio, né, eu estou, inclusive, eu estou até achando estranho, estou aqui em Gramado, não vejo ninguém com a camisa do Grêmio, cara, geralmente no Rio Grande do Sul, é direto, cara, a camisa do Grêmio e do Inter, mas os dois estão mal, né, o Inter também está mal, está em décimo terceiro, então os caras ficam meio com vergonha, até vi um cara do Inter na rua aí, mas só, agora do Grêmio não vi ninguém ainda, cara, eu vi camisa do Coxa aqui, do Coxa, que é o, né, Série B, né, está lá, escondidinho na Série B lá, do Coxa eu vi, do Grêmio, estou no Rio Grande do Sul, não estou vendo, em décimo nono, o Atlético Goianiense, e o Fluminense, em vigésima, e, Fluminense, hein, teve um cara que previu que o Fluminense ia cair esse ano, hein, e todo mundo tirou o sarro do rapaz, e agora está todo mundo falando, né, mas ainda tem muito, muito jogo pela frente, estamos na primeira turno ainda, embora já na décima, sétima rodada, né, então, o, o Fluminense aí tem que tomar cuidado, hein, tomar cuidado, oito pontinhos, já está a sete pontos, né, da, 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 do décimo sexto lugar, quer dizer, está ficando complicada a vida do Fluminense aí, mas é isso, galera, infelizmente, Palmeiras, jogou até bem, né, fez um jogo competitivo, embora tenha aquelas falas que eu indiquei, do Marcos Rocha, que para mim foi mal, Gabriel Menino também foi mal, não utilização do, do Lucas, do, do, do Estevam, não sei porquê, porque que não utilizaram o moleque, né, não sei se ele estava marcado ou não, ou se ele estava com função de marcado, eu acho que deveria utilizar mais, e aí ele saiu machucado, né, preocupante, né, o cara caiu em cima do tornozelo dele ali, eu não sei não, vai ser, vai ser desfalto para o próximo jogo, né, tivemos a estreia aí do Felipe Anderson, também mais ou menos, né, não fez muito, né, chegando agora no time, desentrosado, entrou também o Maurício, que não fez nada também, desentrosado, entrou agora no time, e o Dudu, também entrou, mas aí entrar no final, não adianta, né, cara, eu acho que foi mal escalado o Palmeiras, porque esse negócio de meritocracia do Abel aí, tem que, tem que rever um pouco, né, essa meritocracia dele, meu, se tem jogador melhor, põe para jogar, velho, não é porque o outro está treinando mais tempo, ah, ele está treinando mais tempo, está aqui mais tempo, mas se ele não é bom, se o outro que chegou é melhor, põe o outro que chegou é melhor para jogar, por que contratou então, por que pagou milhões de euros nesses caras, para que pagam milhões de salário para esses caras, para os caras ficarem no banco, não dá para entender, né, me desculpa, né, erro também, erro, né, pode ser erro, eu amo o Abel Ferreira, mas tem hora que ele faz umas coisas também, que é difícil de entender, tá, é difícil de entender, mas vamos lá, perdemos, né, infelizmente, perdemos, né, vamos ter que dormir com isso, essa torcida do Botafogo, arrogantíssima de equição, eu nunca vi torcida mais arrogante que do Botafogo, cara, eu não sabia disso até o ano passado, né, cara, eu fiquei assustado com o nível de arrogância da torcida do Botafogo, é por isso que não ganham nada, né, faz tempo que não ganha nada, vai ficar um bom tempo sem ganhar nada ainda, pode escrever, porque não vai ganhar nada esse ano de novo, pode, pô, não tenho dúvida nenhuma, pode escrever, e vamos mudando de assunto, né, falando um pouco de Flamengo aí, cara, o Flamengo, tá nessa, voltando agora os caras que foram pra Copa América, né, os uruguaios, Flamengo teve o último jogo aí, perdeu, né, em casa do Fortaleza, tal, até de virada, foi, foi até meio surpreendente, a torcida ficou brava, né, e o Flamengo tá, aí, pleiteando algumas contratações, né, tem se falado muito de Claudinho, tem se falado muito de Marcos Antônio, tem se falado muito de, de, até de Danilo, depois falou de Alexandro, então, só que até agora nada aconteceu nessa janela, né, e aí, a reportagem do coluna do Fla aqui, falando que o Marcos Brás soltou o verbo na rede social nesta quarta-feira, né, mandou recado à torcida, dizendo que o clube trabalha com responsabilidade financeira, na busca por novas contratações, aí ele falou o seguinte, ó, a covardia eleitoral segue em curso, o Flamengo fez uma importante janela no início do ano, vinha de La Cruz e Léo Ortiz, o que é verdade, muito verdade, e trabalha para reforçar ainda mais, sempre respeitando o orçamento do clube, com responsabilidade, não procedem os nomes divulgados, nas últimas 72 horas, é, e diz que todo mundo que a gente, que falaram que o Flamengo está contratando aí, é mentira, ele decidiu se posicionar, logo após o jornalista Tiago Brandão, publicar que o Flamengo teria retomado interesse, na contratação do Evander, do Portland Timber, dos Estados Unidos, e vale lembrar que o Flamengo, de fato, negociou com o clube lá dos Estados Unidos, com o staff do ex-meia do Vasco, entre dezembro e janeiro de 2024, no entanto, não conseguiu fechar a compra ou empréstimo, a publicação do Braz, acontece em meio, a pressão dos torcedores, em busca de reforços, isso porque o Flamengo segue agindo com paciência, na janela de transferência, e não fez contratações ainda, em contrapartida, cabe ressaltar que o prazo para inscrição, vai até 2 de setembro ainda, então tem que ter calma, o Flamengo tem que ter paciência, o Flamengo nunca foi o time de chegar lá, e já comprar, e o cara pedindo 100, ele dá 100, não, ele sempre fica negociando devagar, vai cansando o outro lado, até chegar num ponto que ele considera bom, e acaba fazendo as negociações, esse é o jeito do Flamengo negociar, todo mundo sabe disso, olha como foi demorada a vinda do Delacruz, como foi demorada a vinda do Léo Ortiz, como foi demorada a vinda também do Matias Vinha, mas são 3 baita jogadores, que vieram nível de seleção brasileira, com seleção uruguaia, e seleção argentina, então quer dizer, não é qualquer jogador que eles estão trazendo, e os jogadores que o Flamengo estaria negociando hoje na Europa, também são jogadores de um nível acima do patamar da média, aqui dos clubes do Brasil, que são o Marcos Antônio, que é o Claudinho, mas aí embora a gente saiba que o Claudinho, o próprio dono lá do Zenit, falou que não vai para lugar nenhum, e aí a gente se depara com a notícia de um site russo, dizendo que o Claudinho tem chances grandes de assinar com o Flamengo, vai saber cara, eu não entendo mais nada disso aí, eu na minha opinião, minha humilde opinião, eu acho que não vem, não vem Claudinho porreta nenhuma, sabe por quê? Porque o presidente do clube dele, falou que não vai para lugar nenhum, e aí parece que houve uma proposta de renovação de contrato com o Claudinho, para o próprio Zenit, você acha que ele vai voltar para o Brasil? Não vai, eu acho difícil, o Zenit quer a permanência dele, a gente sabe que o Flamengo, não desistiu ainda das negociações, e a postura, embora todo mundo ache que tem a postura do clube russo, que há espaço para um possível acordo, mas, acho difícil, apesar de que o Claudinho tenha falado que, quer vestir a camisa do Flamengo, eles sempre vão falar isso, pode reparar, jogador, ele sempre vai falar que, não, eu tenho vontade de jogar nesse time, grande, maravilhoso, sabe, ele vai fazer esse marketing, porque ele sabe que uma hora ele pode precisar, e ele sempre joga essa, embora, às vezes ele está sabendo que ele não vem, porque o clube não vai liberar, já até deve ter falado para ele que não vai liberar, eu acho difícil ele vir, pode sim, pode ser verdade, pode acontecer que ele chegue aí no Flamengo, mas, pelo que tudo indica, pelo que eu tenho visto aí, eu acho que ele não vem, mas vamos aguardar, o que vem mesmo, o que vai ficar mesmo, é o Xola, ontem eu noticiei aqui, que o Flamengo poderia comprar, e hoje o Flamengo anunciou a compra, do atacante nigeriano, por 2,4 milhões de reais, dinheiro de pinga, meu Deus do céu, então, segundo a reportagem do bnews.com.br, o Flamengo efetuou a compra, do Xola, de apenas 19 anos, que está no Flamengo, desde abril de 23, e agora foi adquirido em definitivo, pelo Flamengo, por 450 mil dólares, 2,4 milhões de reais, isso equivale a 70% dos direitos econômicos do Xola, ele participou nessa temporada de 17 partidas, marcou 4 gols, e fez 4 assistências, bom número para ele, e dentro deste recorte, ele venceu 11 jogos, empatou apenas 1, e perdeu 5, inclusive ele foi autor, de um dos gols do Flamengo, no título da Libertadores Sub-20, contra o Boca Júnior, ele pertencia antes, ao Remo Stairs da Nigéria, e foi observado pela primeira vez, durante a disputa, da Via Regio Cup 2022, ele foi um dos grandes destaques, individuais, e figura fundamental, para a chegada de sua equipe, a final desse da competição, após a observação na Itália, o Flamengo contribuiu, concluiu a captação, enviando o scout a Nigéria, para vê-lo novamente, aprovar na sequência, então, Xola, agora, veio para o Flamengo, sobre o empréstimo, o Flamengo, resolveu adquirir o direito de compra, e é jogador do Flamengo, de repente, depois daquela do Richard Hills, como eu já falei aqui antes, os caras meio que acenderam a luz, dispensaram o Richard Hills, e olha o monstro, que virou o Richard Hills hoje, na seleção da Colômbia, e no Palmeiras, a torcida tem criticado demais, esse pessoal do Flamengo, os olheiros, os scouts, os analistas do Flamengo, como é que deixou o Richard Hills, sair do Flamengo daquela forma, de graça praticamente, e hoje está no Palmeiras, o Palmeiras pode ganhar, muito dinheiro com ele ainda, e ele fez falta no jogo, hoje, contra o Botafogo, isso me doeu também, isso me doeu, porque que não colocou o Richard Hills hoje, o cara está voando, ah, deram um tempo de ficar mais um dia na Colômbia, pelo amor de Deus, fazer o que, mas também, o cara também tem família, tem tudo, tem que entender isso, mas é isso galera, obrigado a todos que estão assistindo, mais uma vez, peço a vocês, que se inscreva no canal, se você não é inscrito no canal, é muito importante a sua inscrição, mais da metade das pessoas, que veem os vídeos, não são inscritos no canal, então assim, o que eu digo né, se o canal tem 83 mil inscritos hoje, podia ter 166 mil, é uma matemática pura e simples né, então galera, você está vendo o vídeo aí, já viu mais de uma vez, volta sempre para ver os vídeos no canal, e ainda não é inscrito, por favor se inscreva, peça para os seus amigos se inscreverem, seus colegas, compartilhe esse vídeo aí, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de onde tiver grupo, compartilhe, ajude o canal a crescer, e concorra aí, quando chegar em 100 mil, a uma camisa do seu time do coração, se você for corintiano, vai ser uma camisa do Corinthians, se você for flamenguista, uma camisa do Flamengo, se for do Palmeiras, uma camisa do Palmeiras, e assim por diante tá, então, muito obrigado, né, e até o próximo vídeo, quem sabe trazendo aqui, uma vitória do Palmeiras né, tá difícil. Tchau. 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 Tchau.